Olá, que coisa maravilhosa estarmos juntos novamente e podermos falar daquilo que Deus faz, fez, irá fazer na sua vida e na nossa vida. Então, não só você receberá isso, mas outras pessoas também podem receber essa mensagem. Então inscreva-se no canal, dá uma apertada no sininho aí, uma cutucada no sininho e compartilha com outras pessoas e manda uma mensagem para nós também, nós queremos saber onde você está, que parte do mundo você está, onde você está e tem alguma mensagem, tem um testemunho, tem um pedido de oração, manda para a gente também, para a gente que quer orar, participar, interagir com você. E nesse dia eu pensei em casa, eu pensei assim, todos nós desejamos que a nossa casa seja salva, que seja um lugar de bênção, que seja um lugar de sobrenatural de Deus, que seja um lugar de paz. E uma das coisas que mexe muito com o meu coração é de ver testemunho de pessoas que abriram a sua casa para receber outras pessoas e foram tremendamente abençoadas. Sem imaginar que aquilo que eles estavam fazendo, às vezes porque foram desafiados por alguém para poder abrir um momento de oração, um lugar de compartilhar da palavra, um lugar de acolher pessoas. E quando você está fora do seu país, como alguns estão espalhados pelo mundo aí, e está em outro país que não é o seu, como que isso faz toda a diferença para muita gente? E nesse momento de pensar sobre isso, eu pensei na Julie. Julie é uma menina de 14 anos que cutucou os pais por um ou dois meses. Ô papai, mamãe, eu quero abrir a casa, vamos fazer um grupo pequeno na nossa casa, vamos fazer um momento de oração, de compartilhar a palavra. E os pais ainda não eram cristãos ainda. E a Julie estava começando a participar e conhecer a palavra de Deus, convenceu os pais a abrirem a sua casa. E ela, no prazo de oito meses, alguns dizem que as coisas estão aceleradas, no prazo de oito meses, ela testemunhou. Eu vi isso, eu participei disso. Ela viu seu pai e seu irmão sendo batizados. Ela viu o vovô, a vovó e uma tia sendo batizados, ou seja, aceitando Jesus, sendo uma vida transformada. Olha quanta bênção ela levou para dentro da sua própria casa. Respostas da justiça que eles estavam aguardando, respostas sobre documentação, respostas sobre a venda de algumas coisas. Quantos milagres foram testemunhados nesses oito meses de bênção? Mas sem falar, mais de oito ou nove, ao tempo até mais passou, acho que são treze, garotos e garotas também foram batizados por aquilo que ela abriu na sua casa, onde ela reservou aquele espaço para ser um lugar de transformação, de bênção, de vida e vida em abundância. Então você não tem ideia, quando você sai do seu mundinho e abre o seu coração, abre a sua casa para poder receber pessoas e abençoar, orar por pessoas, ministrar a palavra de Deus, você também viverá o sobrenatural de Deus. Você vai abençoar e será abençoado. Eu creio que você vai poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração que eu creio que você pode fazer nesse dia. Então busque o Senhor, busque a palavra do Senhor, busque a presença do Senhor e abra o seu coração para que vidas sejam transformadas, principalmente na sua casa. Pode ser na igreja, deve ser na igreja também, deve, mas também pode acontecer dentro da sua casa. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, desafie outras pessoas a viverem o milagre do Senhor, o sobrenatural do Senhor, nas suas casas também. Então conto com você, manda de onde você está, cópia de oração que você tem para a sua família, para a sua casa. Eu creio que no nome de Jesus, infinitamente mais são aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você será o testemunho para outras pessoas daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Um abração para você, um dia lindo e abençoado e que sua casa cheia da graça e da presença do Senhor. Um beijão para você!